Como contam os moradores, era suposto esta rua ser calcetada a mesas, mas ao invés disso, as obras foram deixadas pela matade, causando um enorme transtorno para quem mora ou trabalha nestas redondezas. Os trabalhadores teriam quebrado o cimento em jeito de preparar a rua para receber o calcetamento, mas tal não aconteceu. Aquela situação está prejudicada, se não gostou ele, lixo, tudo o que ele colhe. Ele ia fazer um chubinho ali, lama, tudo o que ele colhe. Há 10 meses de novembro que eles vêm com máquinas, quebram tudo o cimento. Nós aqui no trabalho, na oficina, tínhamos um pátio de tudo para é de servir, não sabe? Não tapou, não fazia uma mesa, um carreira, não tapou ele para a cola. E aí depois eles rebiram, não ficam de trabalho e afrontaram naquela cola. Indignados pedem a quem de direito que resolva de alguma forma esta situação, pois preferem ter a rua como estava, a viver no meio destes entulhos. Já que sabemos estar no trabalho ali, tem que estar bem a fiscal, que também tem de ouvir maior que trabalho isto. Esse trator cimentado ali em cima, esse rabiratão é larga, mora lixo naquela cola ali. Então eles deixavam a cola, mas está. Só que ali, já dizia para lá, parece que conseguiu. De chuva também, que a lama que fazia lá, ficou com o jarro dentro da porta, até deixar alguém passa, tinha que tapar a pedra para pôr, que para alguém pôr e pé para salto. Contactada à Câmara, esta prometeu averiguar a questão para depois pronunciar sobre o assunto. Ainda nesta mesma localidade, os moradores lidam também com este esgoto que, segundo relatam, carece da intervenção há mais de dois meses. O mau cheiro, a quantidade de lixo acumulada preocupa os habitantes por apresentar risco principalmente para as crianças e idosos. Este residente diz que contactou a empresa responsável mais de três vezes, mas ainda sem retorno. Sobre este assunto, a nossa equipa contactou a empresa responsável, que prometeu proferir um esclarecimento, mas até ao fecho desta reportagem, nenhum comunicado chegou à nossa redação.